Mas esse é a tropa dos fluxo, cê suca a mulherada Pode apagar a luz, se tu tá envergonhada Tira a roupa que é o momento e tu pode ficar pelado De quatro tu quer de lado, eu vou te amassar De quatro tu quer de lado, DJ e Azevedo que te amassa Te puxando o cabelo, te empurrando a ver minha para Te empurrando a ver minha para Te empurrando a ver minha para Puxando o cabelo, te empurrando a ver minha para Te empurrando a ver minha para Puxando o cabelo, te empurrando a ver minha para Leva a novinha pro barraco, hoje é só sexo bom Vai, vai sentando só pra bandidão 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 Vai, vai, vai sentando só pra bandidão Uma proposta pra você mulher, aceita se quiser Quer me dar bucetinha? Pode dar Não te prometo ser minha mulher, quer me dar bucetinha? Pode dar Pode, pode, pode dar O DJ Azevedo Vai te passar visão Vai te passar visão Vai, vai, vai te passar visão Vai te passar visão De quatro tu quer de lado Eu vou te amassar De quatro tu quer de lado DJ Azevedo que te amassa Te puxando o cabelo Te empurrando a ver minha vara Te empurrando a ver minha vara Puxando o cabelo Te empurrando a ver minha vara Te empurrando a ver minha vara Puxando o cabelo Te empurrando a ver minha vara Levar novinha pro barraco Hoje é só sexo bom Vai, vai sentando só pra bandidão Vai, vai, vai sentando só pra bandidão Vai, vai, vai sentando só pra bandidão Vai, vai, vai sentando só pra bandidão Uma proposta pra você mulher Aceita se quiser Quer me dar bucetinha? Pode dar Não te prometo cê minha mulher Quer me dar bucetinha? O DJ Azevedo Vai te passar visão Vai te passar visão Vai te passar visão Vai te passar visão Essa é a tropa dos fluxo, melhor canal de mandelão Se inscreva no canal, deixa um like, ativa o sininho, tá? É naquele pique